Momento Saúde Vamos ver agora aqui no telão como está a vacinação pelo Brasil? Olha, até agora foram distribuídas a estados e municípios 153.285.832 doses de vacinas. Dessas doses, 118.879.312 foram aplicadas. 86.578.473 brasileiros tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única da vacina ultrapassa 32.300.000 brasileiros.